Dona Hermenegilda é uma das moradoras mais antigas do bairro 18 do Forte, na zona norte de Aracaju. A senhora, de 87 anos, sabe bem os cuidados que deve ter para afastar o mosquito da dengue da residência dela e dá exemplo de cidadania. Nada de caixa destampada ou recipiente acumulando água limpa e parada. Tira todas aquelas águas que estão paradas, os vasos que estão com as plantas, com aqueles cuidados necessários e tudo vai bem, tudo tampadozinho, aqueles vasos. Dados do Laboratório Central de Saúde Pública Parreiras Horta revelam que o 18 do Forte é um dos bairros da capital onde o índice de infestação do Aedes aegypti é maior. Mas os moradores discordam da informação. Dizem que há muito tempo que nenhuma pessoa que mora no bairro apresenta sintomas da doença. Todos por aqui são categóricos ao relatar os cuidados que tomam para evitar o aparecimento do mosquito. O que a senhora faz para prevenir? Manter a lavanderia seca, cacos de refrigerante sempre emborcados, manter os caquinhos de planta sempre com areia, sem água. Não deixar a água assim, muito tempo parada, né? E fazer a limpeza dentro de casa, entendeu? Os cuidados são esses. Limpando a lavanderia, limpando os cacos, os cacarecos que tem no quintal, não deixar juntar garrafas, nem tampinha, nem latinha. Limpando tudo. Mas observamos que nem todos fazem a sua parte. Encontramos pelo bairro vários flagrantes de perigo. Em algumas ruas, falta limpeza e o lixo se acumula. São copos descartáveis, garrafas pet, recipientes que podem acumular água e se transformar em criadouros do mosquito. Sem falar nos terrenos baldios, neste trecho, no final da rua 19 de janeiro, encontramos a pior situação. Todo esse lixo é depositado no local pela própria comunidade.